O que aconteceu? Ele é a cura. Ele é humano agora. Os personagens acabaram contando a vida deles tanto quanto a morte deles. Só não faço ideia de como consertar tudo. Eu também não. Mas sei por onde pode começar. Redenção. Como é se sentir mortal? Ah, doloroso. Sabe, eu sempre falei sobre a paz e que a paz existe. Porque você não senta, toma um analgésico e uma bebida. Aí eu vou começar a te lembrar o quanto você sempre quis ser humano. E isso é uma coisa que a gente só pode ter quando morrer nessa temporada. Nunca houve questão tão importante. Acha que existe uma chance de nós nos redimirmos? Com certeza. Acho que você pode encontrar paz e felicidade na morte e também pode encontrar a felicidade em vida. Enzo. Preciso de você. Olá amor. É importante lembrar que, de alguma forma, a morte não é o fim. É você mesmo. Tá mesmo aqui? Sou eu mesmo, mas não estou aqui de verdade. Você se vê ainda ligado a essas pessoas. Isso é uma coisa muito bonita. Uma coisa que todos pensam quando perdem alguém é se eu tivesse mais cinco minutos. Oi mãe. Oi meu amor. O que foi? Se você pudesse abraçá-los só mais uma vez. Se pudesse dizer que os ama só mais uma vez. É você. Vovó? Como queremos nos lembrar desses personagens, então o final será muito, muito importante. Sou humano, Dana. Vai ter que me deixar aí algum dia. E vai ser horrível quando esse dia chegar. Mas não precisa ser hoje. Como nos despedimos deles, é quase tão importante quanto como fomos apresentados. Olha só.